Alerta Geral. Vamos voltar a falar sobre as eleições de dois mil e vinte e dois lideranças do Podemos fazem convite para o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, símbolo do combate à corrupção no Brasil, entrar na corrida eleitoral do próximo ano. Moro é convidado para disputar a presidência da República ou o Senado. Quem conta essa história é Raquel Tavares. Muitos admiradores e simpatizantes torcem para o ex-juiz Sérgio Moro concorrer à presidência da República. Moro, que ficou conhecido nacionalmente pelos julgamentos que levaram figuras da política brasileira para a cadeia dentro da Operação Lava Jato, tem mantido descrição sobre o eventual futuro político. Mas, nos últimos dias, ganhou atenção de militantes e lideranças partidárias que querem vê-lo no palanque em dois mil e vinte e dois. O ex-juiz ainda não se manifestou e vem sendo citado como opção à presidência da República ou mesmo ao Senado. As conversas nesse sentido avançam e uma das portas partidárias abertas para filiação é o Podemos. A agenda de Moro no Podemos tem a possibilidade de concorrer à presidência da República ou à candidatura ao Senado. Nesse caso, como duas opções, São Paulo ou Paraná. Segundo lideranças da sigla, o ex-magistrado ficou de dar uma resposta até novembro. Após deixar a Justiça Federal no início de 2019, Moro assumiu o Ministério da Justiça. Mas os conflitos com a linha política comandada pelo presidente Jair Bolsonaro o desestimularam a sair do governo. A boa imagem do ex-juiz como símbolo de combate à corrupção continua na vida de milhões de brasileiros. Daí, o seu nome entrar na agenda dos partidos que querem um debate que se oponha ao atual modelo político e ao ciclo do poder do Partido dos Trabalhadores. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Raquel Tavares. Muitos Beto Almeida da esquerda e da direita, passando pelo centro, torcem o nariz para o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Mas, entre os brasileiros, como bem citou a Raquel Tavares, está na memória a atuação do Sérgio Moro na linha de frente da Operação Lava Jato, que desmontou, sim, a esquema de corrupção no país. É inegável, Aluziano, que o Sérgio Moro contribuiu muito para o país e contribuiu num momento que era absolutamente necessário para isso. Abrindo, literalmente, a justiça para encarar os chamados crimes de colarinho branco, os poderosos. Ele enfrenta essa rejeição de partidos, de gente que tem poder, porque mexeu exatamente com os interesses dessa turma. E hoje, o Sérgio Moro está lá, nos Estados Unidos, desde o ano passado, porque é uma figura que foi, literalmente, massacrada. Cometeu erros, cometeu, eu acho que, por exemplo, eu acho que ele não deveria, de fato, ter aceito o convite para ir para o Ministério do Presidente Bolsonaro. Esse talvez tenha sido um dos maiores erros, ou o maior erro da trajetória do Sérgio Moro. Talvez, eu concordo com você, talvez o maior erro da trajetória dele. Ele tinha que ter preservado a história dele, a contribuição dele, mas não foi. Mas, ainda assim, apesar desse erro, que eu diria que é mais um erro de estratégia política, Luciano, e isso não tira do Sérgio Moro os méritos que ele tem. E como não tira esses méritos, ele continua sendo um personagem importante, queiram muitos ou não, torcendo ou não o nariz para ele. Essa notícia de que Sérgio Moro, de repente, se anima para voltar ao cenário, para poder disputar ou o Senado ou a Presidência da República, por que não? Por que ele não pode ser um personagem para essa terceira via que tantas gente busca? E é mais uma opção, também, para os brasileiros nessa corrida eleitoral, que hoje está polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, o movimento dos bastidores pode fazer surgir outras opções. O PSDB, por exemplo, está aí brigando internamente com quatro precaridatos. O MDB já sinalizou com o lançamento da senadora Simone Tebet e outros nomes irão surgir como alternativas na corrida pela Presidência da República.